O que você faria com 7 milhões de reais? Eu investiria para o estudo dos meus filhos, né? E ajudaria a minha família. Ajudar a família, ajudar os netos que estão estudando em Bolívia. Dá para fazer muita coisa. Para te falar, primeiramente, eu acho que eu infartava. Eu nunca vi esse montante na minha vida, cara. Mas eu acho que... Cara, eu... Para te falar, eu não sei nem o que eu faria, que é sério. Esse foi o valor que os presidutrenses pagaram de impostos no ano de 2019. Apesar dos números parecerem altos, o município fica bem distante das cidades que mais arrecadaram no estado. Entre as principais estão São Luís, que lidera o ranking com mais de 832 milhões de impostos recolhidos no ano passado. Em seguida, aparecem os municípios de Imperatriz, com mais de 90 milhões, São José de Ribamar, com cerca de 47 milhões e Balsas, com pouco mais de 31 milhões. O valor arrecadado, segundo o site impostômetro.com.br, da Associação Comercial de São Paulo, mostra o quanto cada presidutrense pagou em tributos no ano de 2019. É através desses impostos que os governos podem prestar serviços como saúde, educação e segurança pública. No ano de 2020, até o dia 6, já foram arrecadados quase 140 mil reais. O número de impostos pagos também podem ser acompanhados pela internet, no site do impostômetro. No mesmo site, é possível ver quanto está sendo arrecadado e saber o que os governos podem fazer com o dinheiro que é recolhido. Eu investiria em escolas, saúde, educação. Educação e saúde, né, que é o bem mais precioso, né, o ser humano hoje.